Estou no meu momento fubanga, tá? Não quero comentários sobre isso. Hoje é um daqueles dias onde você não quer fazer nada, mas você precisa. Assim, tá frio. Quantos graus você tá fazendo aqui, gente? Vamos olhar, vamos olhar. Tá fazendo 17 graus aqui em São Paulo. Mínima de 8. Parece que já está 8. E aí, você fica naquela preguiça, naquela coisa, ah, não quer fazer nada. Mas você precisa, né? Guerreira. Então é isso. O vídeo de hoje é sobre isso. Ultimamente eu tenho acordado bem cedo, tipo, 8 horas. Mas hoje foi a primeira vez em umas 2, 3 semanas, porque eu acordei tarde. Eu acordei 10 e 27. E aí, agora eu vou tomar meu café e vou me arrumar, porque aí eu já vou precisar, gente. Ó, ó, correr, entendeu? Eu tenho que ir buscar meu passaporte. Olha, esbarrando no meu tripé, como sempre, né, gente? Ó, ó, esbarrou de novo. Enfim, já me perdi. E depois ainda vou ter que resolver umas outras coisinhas. Quero tirar foto, porque eu preciso de foto. E é isso, gente. Vamos seguindo, vamos vendo. Primeiro passo pra se sentir produtiva é tomar café da manhã. É um café da manhã bonitinho, né, gente? Se não for bonitinho, você faz ser. Por isso que eu coloquei nesse bolo super fofo aqui. Gente, quem não teve a fase iniciada em She-Ra? Coloquei um episódio pra Ana ver e agora ela amou. Vai assistir. Pra quem me segue no Instagram, sabe que o miminho ficou muito doente, nosso gato, o Sammy. E a gente tá levando ele no veterinário o tempo inteiro. E nessas visitas ao veterinário, a gente descobriu que ele é felvio positivo. Assim como a nossa primeira gatinha, a Bia, que faleceu por causa da felvia. Com a Bia a gente descobriu muito tarde, mas eu acho que com o Sammy foi num tempo ok. Então a gente tá correndo e fazendo tudo possível pra ele ficar bem. Basicamente, a felvia não tá afetando tanto assim ele. Ele tá mal, principalmente, porque ele não está se alimentando. Ele não quer comer nada. A gente tava dando dois remédios pra ele. Um era pra dar durante quatro dias, o outro era pra dar durante sete dias. E esses dias já acabaram, gente. Já deu. E aí, o veterinário receitou também esses suplementos aqui, entendeu? A gente tava dando, mas com essa piora dele, a veterinária nos aconselhou a dar uma pausa nesse suplemento. E tentar só fazer ele comer mesmo. Ele fez um exame. Por pouco ele meio que não tava com anemia, sabe? Ele tava ok, tá hidratado. Ele só não está comendo. Então a gente comprou uma seringa, a gente tá dando comida na boca dele. A gente tá dando água na boca dele. Ele tava muito, muito, muito magro, gente. E agora ele está magro, mas não tá tanto quanto antes. Enfim, com isso da gente dar comida, água na boca dele e, né, estimular ele a se alimentar. Eu espero ver uma melhora até uma semana. Mas ele ainda precisa fazer um outro exame. E a gente vai ver isso, né, gente? Porque veterinário não é barato. O exame de animal não é barato. E aí, de comidinha, a gente tava dando o recovery. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma ração molhadinha. Bem pequenininha assim. E aí, agora, me indicaram... Vocês me indicaram no Instagram? O Pet Delícia. Que é essa ração molhada que diz que é 100% natural. Tem pedacinhos de carne. Tem pedacinhos de legumes. E eu vi algumas veterinárias no TikTok, mas eu vi falando que isso aqui era muito bom, entendeu? O dentro é bem nojento. Tá meio complicado de dar isso aqui pra ele, porque tem vários pedacinhos e ele não tá conseguindo mastigar. A gente pensou em bater, né? Mas a gente não tem um mixer. E isso aqui tem um cheiro forte. Eu não quero colocar no meu liquidificador, meu Deus. Então ainda tô meio sem saber o que fazer. A gente tá misturando com a água, tentando amassar, sabe, os pedacinhos. E tentando fazer ele comer. A gente tentou fazer ele comer com a colher também. Mas ele mais bota pra fora do que come, sabe? O Recovery, como ele é bem pastosinho, era um pouquinho mais fácil pegar com a seringa, sabe? Como esse aqui tem muitos pedaços, é muito complicado. Mas os gatos amaram. Tipo, a Ellie e o Sol, a gente deu um pouquinho. Eles gostaram muito disso aqui. Vou botar aqui de perto pra vocês verem. É uma ração hipercalórica. Então é isso, né? Veremos, gente. Eu vou dando update pra vocês. Demos comida pro miminho, gente. Já fui tomar banho, entendeu? Pra agora, de fato, começar a me arrumar pra ir lá buscar o passaporte. E tirar fotinhas, né? Gente, eu estou começando a assistir... Estou começando, não. Eu já estou assistindo Blank the Series. Eu não sei se vocês que assistem GLs conhecem esse. Mas acho que quem gosta já deve ter ouvido falar. Simplesmente um dos melhores GLs que eu já assisti. E eu estou no quinto episódio. Na parte 3. E vou assistir agora enquanto eu me maquio, inclusive. Eu fiz um vídeo sobre minha maquiagem completa, passo a passo. Pra quem não sabe se maquiar, né? Ensinei tudinho pra vocês. Tudo que vocês sempre me pedem pra mostrar, tá naquele vídeo. Mas agora eu vou dar uma diquinha pra vocês. Que eu não dei naquele vídeo. Sobre a preparação de pele, gente. Pra quem tem a pele oleosa, mista. É muito bom a gente usar um hidratante. Algo mais sequinho, né? Primer bom, uma blindagem boa. Antes de começar a maquiagem. E eu descobri que hidratante em gel é muito bom. Antes de você começar a maquiagem. Deixa sua pele bem sequinha. Aí eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui é do Boticário, de maçã verde. Ele hidrata sem pesar e controla a oleosidade. Muito bom, tá? Antes de se maquiar. Só que aí eu vi muita gente falando sobre esse BT Detox. É um elixir facial anti oleosidade da Bruna Tavari. E eu quis muito comprar pra testar. Ele tem uns pontinhos pretos, tá vendo? E aí conforme você vai espalhando no seu rosto. Esses pontinhos pretos vão meio que quebrando. E aí... Enfim. Se eu não me engano isso é carvão. Não sei. Mas muito bom. Tem o mesmo efeito do hidratante em gel. Pra mim. Tipo, deixa a pele sequinha e segura a maquiagem, sabe? Ia assistir no notebook. Mas eu vou ter que assistir Blank no celular, gente. Porque eu presto meu notebook pra não jogar The Sims. Agora ela tá assim. Iniciada no meu The Sims. Eu fiz uma publi pra se forrar, gente. Eu não sei se vocês viram. Vá ver, por favor. No meu TikTok, tá? Enfim. Mas eu fiquei muito, muito feliz. Porque é uma marca incrível, né? E aí eu pude escolher alguns produtinhos lá. E eu fiquei muito feliz com isso. E aí eu escolhi uns produtinhos que eu tava querendo há muito tempo. E é isso. Espero que eu consiga trabalhar com eles mais vezes. Divos demais. Mas um dos produtinhos novos que eu escolhi foi o... Esse tipo de contorno da Too Faced. Da Too Faced, não. Da Fenty. Eu vi as pessoas usarem até como batom. E tipo, ficava lindo. Agora eu tenho. Tô muito feliz. Vou tentar usar como batom hoje. Já volto. Terminei a maquiagem finalmente. Depois de horas. E agora eu vou passar o fixador. Eu tenho usado esse aqui ultimamente. Que eu recebi. E é muito bom. Tipo, é realmente muito bom. Passei bastante porque eu realmente quero que essa maquiagem dure bastante. O spray dele não é tão forte quanto o da Francine. Tipo, é... Não sei nem explicar. Vou até levar na bolsa, né? Eu amei usar o stick de contorno da Fenty com o batom. Eu usei ele. Mas eu também usei o lápis de contorno. Porque dá uma profundidade. Eu acho que a boca fica mais bonita. Dá uma choradeira aqui porque tem uma creche aqui em frente. Enfim, agora eu vou colocar minha lace. Porque, gente, eu estou tentando não usar chapinha no meu cabelo o tempo todo, né? E aí fica do jeito que vocês viram no início do vídeo. Na hora que eu for editar isso eu vou ficar... Meu Deus, como que eu tive coragem de aparecer assim no vídeo. Mas enfim, faz parte, né, gente? Aí eu vou colocar minha lace, gente, da Hula Hair. E o boné. Eu tenho feito bastante isso nos últimos dias. Pra não ficar passando muita chapinha no meu cabelo. Aí eu tenho usado essa lace aqui. Será que eu uso a cacheada hoje? Não, acho que eu vou usar a Lisa mesmo. Porque eu tava querendo tirar foto com ela. Mas da próxima vez eu vou usar a cacheada. Aí eu vou colocar ela aqui, gente. E vou mostrar pra vocês como é que fica. Calma aí. Coloquei a lace, gente. Parece até que... Nossa, na câmera parece até, né? Tá instaladinha e tudo mais. Ó, tá vendo? E aí, pra não ter todo o trabalho de ficar colando e tudo mais. Eu vou botar o boné. E aí eu vou ajeitando, entendeu? E aí fica assim, gente. Tá vendo? Era pra eu trocar de camisa antes de colocar o cabelo e o boné. Ai, pelo amor de Deus, socorro. Vocês prometem pra mim que vocês vão ignorar isso aqui? Então tá bom. Gente, o look ficou assim. Bem it girl. Sapato. Eu vou mostrar pra vocês mais de perto, mas eu coloquei uma meinha. E o meu escarpão novo. Eu coloquei o blazer. Achei que ficou lindo. Ficou bem icônico. Mas eu queria muito tirar foto sem. Ai, por que, Karina? Pra aparecer minhas tatuagens. Ai, que não sei o que, não sei o que lá. Não. Não, com certeza. Ai. Entenderam? Pegou? Vocês pegaram a vibe? Ai, amei. Agora eu vou gravar um TikTok. Eu vou gravar um vídeo com esse áudio aqui. Entendeu? Mostrando o que tem na minha bolsa. Ai, tô animada. Será que eu coloco óculos também? Vai ficar too much. Acho que eu vou ficar sem meio. Enfim, pra finalizar, vou passar meu perfume. Ele é leve. Ele é muito bom. Eu não gosto de perfume muito forte. Porque eu fico enjoada. Realmente, eu fico com vontade de... Entendeu? Gente, já estamos no metrô. Metrô. Tô no metrô. Estamos indo. Tô muito ansiosa pra pegar o passaporte. Ah, excelente. Gente, talvez venha um job muito legal aí. Mas eu não vou dar muito spoiler. Não vou criar muita esperança. Porque não sei, né? É tudo muito incerto. Gente, acabei de sair aqui do posto de emissão de passaporte. Gente, tô muito feliz. Tomara que venham muitos jobs. Muitas viagens. Né? Ai, meu Deus. Agora a gente vai sair do shopping e tirar umas fotinhos, né? Por favor. E aí, depois... Só do Stab, né? Não sei o que a gente vai fazer depois. O meu plano era, depois daqui, ir no cartório. Porque eu preciso resolver outras burocracias devido a do trabalho, né? Mas eu acho que não vai rolar. Porque o cartório fecha cinco horas. E são quatro e pouca horas. Eu não tinha lembrado disso. Porque se eu tivesse lembrado, eu sairia de casa mais cedo. Pra gente poder ir no cartório. E depois a gente vinha pra cá, sabe? Mas eu não pensei. Achamos um cenário bonitinho, gente. Nossa, eu moraria aqui. Olha só como vai ficar fofo. Nossa, muito bonitinho aqui. E aí, vou tirar mais, né? Que a gente vai vendo. Ai, gostei. Paramos pra comer alguma coisa porque a gente está tocando fome. Estamos aqui esperando. Estar tocando a música dos meninos aqui. Eu ia pegar, gente, o lanche que o Mac lançou. Colaboração, né? Com o BT21. Mas eu não sei o que eu vou fazer com aquele brinquedo. Tipo, não vou usar. Eu achei fofo, mas não quero. Gente, vocês acreditam que acabou o espaço da minha câmera? Do nada? Eu pedi dois molhos da colaboração do Mac com o BT21. O cajum e o sweet chili pra eu provar. Mas eu peguei um lanche que eu como sempre. E que é, tipo, meu favorito da vida. Nossa, todos jogaram. Que é o Legend, gente. Perdeu todos os documentos e veio tirar uma nova via, gente. Mas eu estava muito feia naquela. Então, que bom que eu vou tirar. Mas, tipo assim, tirar o CPF? Eu não sei nem onde que tira o CPF. Hoje é o dia seguinte. A gente já está resolvendo outras coisas, gente. Outras burocracias, entendeu? Depois daqui a gente vai num cartório. E aí eu vou pra casa escrever roteiro pra uma publique. O título desse vídeo devia ser rotina produtiva. Não. Coisas de adulto. Resolvendo coisas de adulto. Resolvendo problemas de adulto. Gente, já estamos em casa. Agora são 3h17 da tarde. A gente saiu daqui umas 10h e pouca pra resolver tudo. E a gente ficou horas na rua, né? Resolvendo essas coisas. Dois documentos da Ana. Dá a impressão que eu tinha que fazer do meu RG. Gente, normalmente eu estou tendo que resolver muita coisa. E fazer muitas coisas. Esse negócio da impressão que eu tive que fazer do meu RG. É porque eu estou resolvendo um monte de coisa com a minha computadora. Em relação ao meu antigo computador ter me ferrado. Ele fazia um péssimo trabalho. Ele não me avisou sobre diversas coisas que eu precisava saber. E acabou que a falta de cuidado e sabedoria desse meu antigo computador parecia... Cara, parece homem. Nossa. Só de lembrar o ar da cara dele. Enfim, ele fazia um péssimo trabalho. Ele era péssimo. Não me avisou sobre as coisas. Eu me ferrei. Tem que ficar pagando multa o tempo inteiro. Entendeu? Gente, juro pra vocês. Cansada, não cansada. E ela lembra de cansada. Não é uma vontade enorme. Ela dormia até os dias. É um rolê muito complicado. Eu não vou ficar dando muitos detalhes aqui. Mas, gente. Tanta burocracia. Tanta burocracia. É tão cansativo. Eu juro pra vocês. Parece que toda hora é uma coisa nova. Sabe? Enfim, a gente chegou uns minutos atrás. E só agora eu peguei a câmera pra falar com vocês. Porque, cara. Toda vez que eu ando de carro, eu fico muito mal. Eu não sei se vocês são assim também. Se vocês são, comentem aqui. Mas, cara. Eu não posso entrar no carro. Eu já fico enjoada. Eu ainda tô meio enjoada. Mas queria gravar logo. Olha a minha cara de acabada. Nossa. Hoje eu ainda quero ir pra academia. Porque faz uns dias que eu não vou. Por motivos deles. É horrível ter que malhar menstruada. E eu não irei passar por isso. Mas, como eu tô no final do meu ciclo, né. Agora eu vou. Mas eu também preciso fazer um roteiro. Eu preciso escrever o roteiro dos stories. E planejar as fotos, né. Que eu vou fazer. Procurar inspirações. Como vai ser. Onde eu vou fazer essas fotos. E eu não faço ideia, gente. O título desse vídeo tem que ser. Um dia realzão na minha vida. Porque, gente. Ultimamente, meus dias tem que ser assim. Amores. Não tá fácil. A Ana tá fazendo o nosso almoço. Gente. Eu nunca vi ninguém assim. Ela chega da rua no pique pra fazer as coisas. Levanta e faz. Eu não consigo ser assim. Enfim. Ela tá fazendo a nossa comida. A gente acabou de chegar. E ela tá lá. Eu vou tentar fazer o roteiro. E eu quero almoçar. Assistindo o Are You Sure. Que saiu já, né. Não assisti até agora. O primeiro episódio. E eu quero muito assistir. A campainha tocou. E chegaram algumas encomendas aqui, gente. Eu e a Ana. A gente instalou. A gente não, né. A gente contratou um eletricista. Pra poder instalar pra gente. Umas luminárias. Na sala e na cozinha. Vou mostrar pra vocês depois. Só que a gente não conseguiu achar a lâmpada correta pra luminária. Não vinha junto, entendeu? A gente pegou o carro, gente. O eletricista ficou andando com a gente. Por tudo quanto era canto. E a gente não achou. Achamos umas lâmpadas que eram super fracas. Gente. Ultimamente. Quando a gente entra em casa. E tem que ligar essa luz. Dá até um desânimo. E a lâmpada que a gente precisava. É uma LED G9 de 15 volts. Eu acho. Enfim. Assim, ó. Super difícil de achar isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ai, tô muito animada pra colocar. E a luz ficar forte. Aí. Quando a campainha tocou. Eu tava jurando. Que era meu álbum. Do P1 Harmony. Que eu comprei. Mesmo eu estando acompanhando todo dia. A compra. E vendo que não vai chegar agora. Mas eu achei que era, né. A esperança é a última que morre. Quem me acompanha no Instagram. Eu vi o falando também. Que, gente. Eu comecei a acompanhar o P1 Harmony. Quando era tudo mato. E eu amava eles demais. Só que aí eu acabei. Parando de acompanhar aos poucos. Sabe. Depois que eu me mudei também. Muita coisa ao mesmo tempo. Não consegui acompanhar certinho. Aí fui. É. Meio que deixando assim de lado. Mas eu ainda. De novo. Seguindo perfis de fãs. E tals. E acompanhando eles. De vez em quando. Mas agora. De fato. Depois que eles lançaram o último álbum. Eu comecei. A querer voltar. De fato pro fandom. Voltei a acompanhar. De verdade. Fiquei me atualizando. Né. De certas coisas que tinham acontecido. A Ana passando aqui. Inclusive, gente. A minha favorita do álbum novo deles. É a I See You. Simplesmente. E que também. Que tipo. Meio que não tem erro. Né, amores. Agora a Ana trouxe aqui. O nosso almoço. Almoço de 4 horas da tarde. Como toda vez que você tá gravando. Eu faço macarrão, cara. Gente, eu não só faço macarrão, tá? É que a gente chegou tarde. Ah, vou fazer macarrão. Mais rápido. Coisa mais rápida, né? Nossa, é verdade. Ai, mas macarrão não tem erro, né, gente? Eu amo massa. Eu tenho que enviar o roteiro. Até as 6 horas. Então, eu vou precisar fazer o roteiro. Antes da gente ir pra academia. Ai, antes que você vai pra academia, não? Ué. Sabe aquela sensação de enjoo? Cara. Tô sentindo cólica. Parece que vou ter uma dor de barriga. Ai, nossa, horrível. Cagar menstruada é muito ruim, gente. Nossa, amor. Não. Cagar com cólica. Não. Muito ruim. Não sabe se é o... Se curta doendo. Ai, muito ruim. Então, gente, não é isso agora, gente. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a diferença da luz agora. Eu vou desligar a luz da sala e eu vou ligar pra vocês verem o pouco que ilumina. Essa luz do corredor que é mais forte tá ligada. Ó, como é que tá ali na sala. A gente gosta de uma luz amarela na sala e aqui na cozinha a gente não liga isso por branca. A gente acha que fica ok. Vou apagar essa aqui, ó. Olha como fica. Fica gostosinho, né, pra de noite, às vezes. Não pra ser sempre. Olha se eu desligar uma delas. Gente, olha essa iluminação, pelo amor de Deus. Agora vamos trocar as luzinhas. A luminária que a gente escolheu colocar foi essa aqui, gente. Olha o tamanho da lâmpada certa e olha o tamanho da lâmpada errada, gente. É por isso que ficava tão escuro, sabe? Eu acho que não entra. Como assim não entra, gente? Mentira, amor. Não entra. Eu tô completamente indignada que agora que a gente conseguiu, finalmente, depois de um tempão, as luzes certas, não quer entrar. Se alguém tiver uma dica pra me dar, tô aceitando, gente. Olha só. Calma. Cara, eu sabia das coisas, né? Olha a carinha da Ellie, gente. Meu Deus, vocês conseguem enxergar tudo, ó. Olha, gente, dá pra enxergar dentro de casa, né, Sol? Gente, acabei de tomar banho e no banho mesmo eu lavei meu rosto com o gel de limpeza da La Roche. E agora eu vou hidratar meu rosto com esse creminho aqui. O normalzinho, original da Nivea, sabe? Eu gosto bastante dele. É muito difícil eu criar coragem de fazer as coisas no frio. Lavar meu rosto no banho tem me facilitado bastante isso, mas a pele fica um pouquinho seca, porque vocês sabem que eu não tomo banho de água fria, né? Então eu preciso hidratar muito meu rosto. E esse creme, ele tem uma consistência mais pesadinha, sabe? Ele hidrata bastante. Então agora que tá bastante frio, eu tenho usado ele. Eu vou espalhando bem. E eu tô tentando não usar muitos produtos ultimamente no rosto, sabe? Lavo, passo o protetor solar ou lavo e passo um creminho, sabe? E a Ana tá agorinha fazendo sopa, gente, pra gente tomar. Sopa, amor? É caldo. É caldo. Pra gente tomar, porque, gente... Tá muito frio. É frio. É frio. Tem que ter. Ai, gente, eu acabei de espalhar. Aí fica esse efeito meio, ah, pele oleosa. E é isso. Eu, ó. Oi, gente. Oi, gente. Oi, nenê. Olha que gordo. Ai, que banhinho. Ó, a panela de pressão no fogo. Agora a gente tá assistindo Checkmate, que é uma série brasileira. Saca. Nossa, outro neném. Oh, mãe. Olha como eu sou grande. Ai, filho. Oh, mãe. Ninguém merece. Gente, agora são 11h47 e eu vou encerrar esse vlog por aqui, tá? Era pra ser um dia comigo, mas acabou sendo mais de um dia. Ontem eu cheguei acabada. Então, eu não pude encerrar aquele vídeo. E como hoje eu sabia que eu ia ter que fazer mais coisas, eu aproveitei pra deixar o vídeo mais completo, né? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha rotina, né, recentemente. Na vida de adulta. Eu amo fazer esse tipo de vídeo, vocês sabem. E esse é mais um de muitos. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas outras redes sociais, porque quando eu não tô por aqui, eu tô por elas, tá? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.